Fala sobre ciclo, o ciclo parece ter acabado, é cara, eu, como eu falei na transmissão do YouTube, aqui na coletiva o Abel disse, o Abel Ferreira disse, eu tô pelo JP Palmeiras aqui, tá o canal, só pra mostrar aí pra vocês, o canal JP Palmeiras, tá, aqui na coletiva, aqui ó, o Abel falou que ele ainda tem vontade de treinar o Palmeiras, foi uma das perguntas que a gente tava fazendo na transmissão, ah, pô, tem que chegar no Abel e perguntar se ele ainda tem o desejo de treinar o Palmeiras, né, agora eu falo pra você, Miguel, pro pessoal aí que tá chegando, pro Bronx aí, também cansei, mano, eu também cansei, eu vou ver porque assim, a gente precisa, porque assim, veja só, como que amanhã no YouTube, na live, a gente faz um conteúdo se não vê o que ele falou, né, um abraço aí, oito anos, nove anos que é inscrito no Insta Verde, tamo junto, obrigado, mano, então assim, há muitas decisões que o cabeça tá falando aí, ó, que eu não consigo também compreender mais, a partir do momento que você não consegue mais compreender uma situação, é como se você ficasse dando, né, um murro numa ponta de um prego, entendeu? E não é só do Abel, não é só do Abel, é, Abel, é sobre, é sobre a Leila, é sobre algumas decisões, é sobre o modus operandi de narrativa, por exemplo, ah, mas falem do Rony, vamos falar, foi bem pra caramba hoje, quem dera o retrato do Rony fosse o de hoje, pô, não, fala aí, não, que na internet, não, cara, o Rony é limitado na internet, fora da internet, mas hoje... O que fala, né, Fernando? O que fala? É um sentimento de vocês da bancada, que tem mais influência do que a gente que assiste, mas eu me sinto assim também, por causa dos... das conversas do dia a dia, né, mas passa aquela sensação de eu avisei, eu não disse, de que dava pra tentar evitar, acabar com a panelinha, acabar com a... com a insistência em três zagueiros, insistir no erro, nos mesmos jogadores, sem dar oportunidade pra quem tá chegando, e no final virou uma bola de neve, e o resultado é esse aí, né? Sem voz, porque comemorou um gol que não valeu, e agora... é... amargar a derrota, e tentar buscar um ânimo pro... pro segmento do campeonato, e pro próximo ano com o Super Mundial. Um abraço, Andrius, tamo junto. O Manga tá falando aí que foi uma das lives mais difíceis de fazer, e foi o gol que eu mais comemorei dos últimos anos. Eu perdi, eu perdi parcialmente a voz, né, não é que eu perdi, sabe quando você fica com a voz? Robson mandou uma mensagem pelo Pix. Fernando, adoro suas livre. Sou botafoguense. Vi o jogo com meu marido Wilson. Para comemorar, fizemos amor até agora. Estou todo assado, acredita. Saudações, botafoguenses. Vai glorioso. Um abraço pro Robson aí. Comemorou, hein, Robson? Comemorou aí sim. Mas cara, faz tempo que eu não comemorava um gol assim. Só quem viu aqui viu, né? E... não é a mais difícil, não. A mais difícil foi o Chelsea pra mim, Corinthians, interferência externa. Essas foram mais difíceis, mas hoje... Leonardo Vinícius mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Fernando. Acabou o ciclo do Abel. Ele vai arrumar o time até o final do BR. E ano que vem volta com as invenções. É um looping. Precisamos de novos ares. O Bota joga igual o Palmeiras de 2020. É um looping. É um looping. É isso. É isso. Eu... A sensação que eu tenho é essa. Do que o amigo colocou aqui. É um looping. É um looping. E eu tô desgastado, velho. Como... Você já viu o torcedor ficar desgastado? Eu ouço isso de vários aí. Eu ouço isso de vários. Claro, cara. O time é incrível. Se hoje a gente avançar 20 anos no tempo, vai lembrar desses feitos que esse time faz. O time ficou pelo caminho. O time é incrível. O time, o time. Quando a gente fala de sociedade esportiva Palmeiras. Eu não tô falando do Rony. Eu não tô falando do Lopes. Eu não tô falando do Abel. Eu tô falando do time. Quem é o time que você escolheu torcer? É o time Rony? É o Palmeiras, porra. É o Palmeiras. É o Palmeiras da Savoy. É o Palmeiras do Palestra Itália. É o Palmeiras do Palmeiras. É o Palmeiras, irmão. É o Palmeiras. O Palmeiras é foda. Eu fico imaginando hoje o que um torcedor do Botafogo... O que não passou na cabeça do torcedor do Botafogo no terceiro gol, cara? Pensa comigo, mano. Imagina. Imagina o que não passou. Imagina o tamanho desse time, desse escudo, dessa história que a gente tem nessas Libertadores. Agora, quantas Libertadores o Abel ganhou? Quantas ele vai precisar ser eliminado? Porque, tipo, cara, o Fora Bel é um tabu. É um tabu. Entendeu? E ele não pode ter cadeira cativa como nenhum jogador tem. Então, pra mim, a gente vai reagir aqui na coletiva? Parte... A TV Palmeiras soltou? Vou colocar pelo YouTube da TV Palmeiras aqui. Parte dele que ele ficar, meus amigos. Acabou de soltar. Parte dele que ele ficar. A partir do momento que ele quer ficar, é uma coisa. A partir do momento que ele não tá muito preocupado em estar aqui, ele não tem que ter cadeira cativa. Eu volto a dizer... Eu quero falar isso com a cabeça quente hoje. Eu quero falar isso com a cabeça fria amanhã. Que eu não acho que ele tem interferência no resultado de hoje. Eu acho que ele tem interferência direta nas eliminações. No péssimo trabalho desse ano, ele não tem interferência. O que tá sentado do lado esquerdo dele, direito nosso aqui, esquerdo do Abel ali. Da mão do relógio do Abel. Teve muito mais interferência no resultado hoje, ou Rony, que eu sou um crítico. Sim, vou deixar a live salva pra quem assistir depois. Vai subir um trechinho dessa transmissão pro YouTube. Pedir o like também de quem tá vendo aí pelo YouTube. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Esse cara da esquerda, que eu sou um dos mais críticos, hoje ele tem um contexto de respeito maior do que o treinador. Ah, mas foi o treinador que pôs ele. Mas foi o treinador que esqueceu que ele podia ser isso aí. Que a gente fala há muito tempo. Que ele podia ser um 12º jogador. Tá aí, provado. Aí amanhã ele volta de titular. Amanhã ele volta de titular contra defesas mais bem postadas, ou times mais retranqueiros. E volta a não produzir nada, e volta o looping todo de novo. Palmeiras carece. Depois a gente vai ver um trecho aqui do Gabigol, que foi perguntado pro Flaco, eu acho. A gente carece de novas peças, velho. Eu não sei quem vão ser. Eu não sei quais vão ser. A janela tá aberta ainda, cara. Se tiver que vender jogador, venda. Se tiver que trazer jogador, traga. Vambora. Vamos pra coletiva. São 20 minutos e 6 segundos de coletiva. Tá bom? Vamos lá? Boa noite a todos. Daremos início agora à coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira e do atacante Rony. Abel, você sabe que eu não sou são paulino, mas eu quase morri no coração hoje aqui. Foi um jogo inacreditável. Existem derrotas em que são vexatórias, derrotas em que você sai de cabeça erguida. E eu queria saber qual é o sentimento seu, como indivíduo, um cara que vive de futebol há tanto tempo, depois de tudo que aconteceu aqui. É verdade. Vivo de futebol. Só uma pergunta pra quem tá aqui com a gente, ó, na gravação. Na live, né? Aqui é uma live, tá, pessoal? Eu tô falando pro pessoal que vai ver amanhã. Qual que é o seu sentimento hoje? Coloca só com uma palavra. O seu sentimento com o trabalho do Abel. Não é fora Abel, é. Sentimento com o trabalho do Abel nesse momento. Satisfação, insatisfeito, bom, ruim, bosta. O que que for? Comenta aqui. Comenta aqui. Enquanto ele vai falando dessa primeira resposta aqui. Aqui, ó. Vivo de futebol, mas não vivo só do futebol. Orgulho, eu acho que fica aqui mais uma vez uma demonstração daquilo que eu peço aos meus jogadores, sabendo que no futebol há três resultados, vitória, derrota e o empate. Nós, há coisas que nós não controlamos. Não controlamos se a bola bateu na traba no último segundo, ou se a bola bateu na mão do Gomes, ou se no melhor momento do jogo sofremos dois golos, porque o nosso adversário foi extremamente letal, e foi melhor que o Palmeiras em 15 minutos dentro dos 90. Eu disse isso no final aos meus jogadores. O mês de agosto difícil, com um sorteio difícil. Caímos de forma digna contra o Flamengo, com todas as vicissitudes que teve no jogo, e caímos contra o Botafogo, como disseste bem, sentimento de orgulho e tristes, mas de cabeça erguida. Abel, eu queria que você falasse um pouquinho o que você pensou para esse jogo, para conseguir, para tentar essa virada. Um abraço aí, Guilherme, tamo junto. Nem sempre o sorteio é bom, né Abel? Nem sempre tem... Tátira, Petroleiro, qual que é o nome daquele outro lá? Pereirão, não é verdade, rapaziada? Serro Portenhos. Jailson, tua mensagem não veio, cara. Eu acho que não veio. Só saiu que você mandou a mensagem. E eu estou desse clima do time da virada, né? Você foi com praticamente o mesmo time que venceu o São Paulo no final de semana, abandonou um dos três zagueiros. Então, taticamente, o que você pensou para chegar nesse momento? E se o Palmeiras, da maneira que foi, que o estádio saiu todo mundo aplaudindo, sai fortalecido aí para disputar de repente agora, porque o que resta é o Campeonato Brasileiro. E para o Rony, eu queria também, quando ele fez o segundo gol... Kevin, vou te responder aí, já que você perguntou várias vezes aí e ainda destacou a pergunta. Eu vou te perguntar de volta, você vai trabalhar amanhã? E com o que você trabalha? Parte do meu trabalho é a internet. Outra parte do meu trabalho é fora da internet. Amanhã, eu vou para a academia. Amanhã, eu vou acordar e tomar meu café. Eu vou almoçar e eu vou trabalhar. Aí, eu te pergunto de volta, você vai? E pergunto para você, qual o porquê da pergunta do trabalho? A gente não ganha o salário de um jogador. Então, sim, amanhã você tem que fazer tudo para poder pagar. Aluguel, eu não tenho casa própria, por exemplo. Aluguel, prestações, cartão. Se a gente não levantar para fazer isso amanhã, quem é que vai fazer pela gente? Minha mãe, que está lá no céu. Meu pai, que eu não peço ajuda para o meu pai há uma década. Sim, eu vou ter que trabalhar, assim como muitos que estão aqui na live, vão ter que levantar, trabalhar, estudar, correr atrás. Sim, a resposta para você é sim. Mas eu pergunto de volta. E você? Conta para a gente aí. Veio todo aquele sentimento do time da virada. A gente viu vocês não se entregando. E como é que foi naquele momento? Falar, não, ainda dá e vamos, vamos. Como é que foi? Bom, naquele momento, primeiramente, boa noite. Naquele momento do gol ali, eu acredito que o nosso time é o time que luta até o fim. E quando eu fiz o gol, automaticamente sobe aquela adrenalina de chamar a torcida para que viesse nos incentivar ainda mais e fazer o que eles fizeram. Então, eu acredito que foi muito legal de ter visto a atmosfera da nossa torcida ali nos apoiando até o fim. Mas, infelizmente, nós fizemos um gol que não valeu. Mas eu acredito que esse é o nosso time, que luta até o fim. Que a torcida acredita que nós já passamos esse dilema para eles, que nós lutamos até o fim, até o último minuto. Como a gente sempre fala, o jogo só acaba quando o juiz apita. Então, ali naquele momento, como já mostramos em outros jogos, que no finalzinho nós conseguimos fazer o gol. E, infelizmente, nesse jogo que tivemos, fizemos o gol e não valeu. Mas, eu acredito que valeu, é isso que nós vimos hoje. A torcida vibrando até o último minuto com a gente. E a gente lutando até o fim para buscar o resultado. Mas, infelizmente, não aconteceu. Olha, os meus jogadores sabem, porque todos nós abdicamos de muito, para fazer aquilo que gostamos. E temos a sorte, ainda por cima, de fazer aquilo que gostamos e sermos remunerados por isso. E bem remunerados. Eu sempre lhes digo que, o dia que eu não sentir esta vontade e este desejo de ganhar dos meus jogadores, eu não estou a 10 horas do meu país e dos meus pais aqui a fazer nada. Sempre lhes disse isso. Também sempre lhes disse. O Abel tem uma noção de realidade, né? Ele falou que ele está a 10 horas dos pais dele, né? Hoje, Abel, um cara que mora, por exemplo, no sul do país e tem o pai em São Paulo, ele está a 10 horas só que de carro. Você está a 10 horas de Portugal, né? Avião. Nem todo brasileiro tem essa condição, não é mesmo? Mas ele reconhece aqui, que eles trabalham com aquilo que eles amam e são muito, muito bem remunerados por isso. Mas muito. Muito. Biglim Moca mandou uma mensagem pelo Pix. Acho que a galera não está colocando a mensagem, não. Daqui a pouco eu vejo o que está pegando, tá? Se for o caso, eu reproduzo manualmente. Ou vocês estão colocando só o nome e não estão colocando a mensagem, ou ela não está saindo. Eu vou... Se não estiver saindo, eu leio, tá? Eu reproduzo aqui depois da coletiva. Não sei por que que não está indo. Algum bug. Eu já vejo, tá? Eu já vejo. Bom, vamos lá. Pera aí. Quanto isso? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pera aí. Por que que não está saindo? Deixa eu ver. Não, tipo... Ó, tanto o Jailson quanto o Biglim. Biglim Moca. Não, eles não colocaram mensagem. Tipo, só, tipo, deixaram o apoio, mas não veio nada. O Vinícius, por exemplo, falou aqui do ciclo. A última mensagem que a gente teve foi do Vinícius. Foi a que saiu aí. Veio vazio o campo de mensagem. No ano em que o Palmeiras não ganhasse um título, eu não preciso de continuar aqui. Mas isto é o que me enche de orgulho. É olhar para a nossa equipa. E como te disse, foi um mês... Vocês só sabem de metade das coisas, não sabem tudo. Foi um mês... Começou pela dureza do sorteio. É sorte. Fernando e chat. Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente desanimado, desiludido de verdade com esse time. Porque a minha questão não é a derrota. Não é a eliminação. A minha questão é esse futebol vergonhoso que o Palmeiras joga. Eu jamais iria assistir uma série porque o final é maravilhoso. E os episódios são um lixo. Eu quero sentar na frente da TV e assistir um futebol agradável. Um futebol legal de se assistir. Um futebol gostoso de se assistir. E isso o Palmeiras não entrega. O Abel não entrega. Entendeu? Não sei se vocês viram, mas dá um nojo de ler os comentários na postagem que o Palmeiras fez agora há pouco. Parte da torcida exaltando os jogadores, exaltando os guerreiros. É inadmissível que a torcida do Palmeiras está se tornando. É inadmissível. Não tem que ser soberbo. Mas muito menos tem que aceitar esse tipo de coisa. Entendeu? Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Não, dá pra entender o Felipe porque é o sentimento que eu tenho, cara. É desgastante ver o jogo. É sempre num contexto de todos somos um, do time da virada. No contexto da bola dentro da área, dessa loucura. De fato. Não tem como discordar disso, cara. Não tem como discordar disso. Não tem como. E eu nem vou ver. Me faz mal, velho. Sabe? Essa validação assim, tipo de... Rapidinho. É um negócio que me faz um pouco mal que é... Parece que o torcedor está tentando validar um pro outro que o time é foda. Ninguém precisa me contar que o Palmeiras é foda, irmão. O Palmeiras é muito foda. Palmeiras. Agora a gente separa isso e vamos falar do jogo. Aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Então, tipo, é uma parada de fato cansativa, velho. É cansativa. É inegável. Não há como alterar. Tivemos muitos problemas físicos dentro da equipa. Outros emocionais. E tu falaste muito bem. Por que é que eu não troquei a equipa? Porque eu só consegui ter este elenco a 80% só agora, infelizmente. Então, Fernando. Foi eu que mandei a mensagem anterior aqui. Sem o áudio. Estou mandando novamente. Então, Fernando. Desde que eu comecei a acompanhar você naquele vídeo da Copa do Brasil contra o Santos. Cara, eu nunca vi ser tão desanimado numa transmissão. E eu te entendo, cara. Fiquei até sem voz hoje. Comemorei muito o terceiro gol. Estou assistindo com o meu pai aqui. E, cara, é uma tristeza tremenda e difícil de engolir. Porque a gente sabe o time que a gente tem e a grandeza do nosso time, né? Então, é isso. Um forte abraço para você, cara. Prazer te acompanhar todos esses anos. E um abraço aí para o chat também. Acontece, irmão. Sabe de onde vem o meu desânimo? Não é porque a gente perdeu. Não é porque a gente foi eliminado. Não é isso. É o que estão permitindo fazer com o Palmeiras. Está sendo permitido ditarem uma regra de como você e o pessoal aqui do Chard tem que torcer. Isso é uma parada que é insana, mano. É insana. Você falou de Copa do Brasil 2015. Pô, Copa do Brasil 2015 estava todo mundo em prol de um objetivo. Você vê que o time foi abraçado hoje. O time precisou tomar dois gols para acordar, mano. Dois gols, mano. Não, mas deu para entender sua voz, sim. Perfeito aqui. Sabe, é uma parada assim que... Qual o limite disso aí, cara? Quando é que a gente vai botar a bola no chão, dominar o adversário? O contexto do jogo hoje é um contexto bom para o Rony. Que é o contexto... Mano, vamos para cima. O contexto da loucura é ótimo para o Rony. Mas não é um contexto do que a gente quer para o Rony, para a gente, para o time. Isso é uma coisa, assim, que precisa ser cobrada. Galera, desculpa. Eu jogar uma coisa bem dura para todo mundo aqui. Você tem noção que o Palmeiras só vai ter um grande confronto de verdade? Em abril do ano que vem, provavelmente. Galera, setembro, outubro... Juan Romero mandou uma mensagem pelo Pix. Fernando, sou botafoguense e odeio o Palmeiras. Ano passado, aquela virada. Hoje empatamos. Maior medo. Chegou em casa minha mulher com três marmanjos na minha cama. Um com a camisa do Palmeiras. Um com a camisa do Palmeiras e os outros. Ó, se a gente pegar o contexto setembro, outubro, novembro, dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Meu irmão, a gente vai demorar. A gente só vai começar a falar de Super Mundial. E clássicos do Paulista. E começo do próximo brasileiro. Gandula Pistola mandou uma mensagem pelo Pix. Marcos Rocha passa até paninho na bola pra ficar seca. Sinceramente, o raio não cai dois vezes no mesmo lugar. O ano acabou. O Botafogo está em primeiro. É pipoca. Ok. Mas tem o Flamengo também. Não dá. É, Brasileirão é o que eu ia falar agora. Brasileirão, a gente tá vivo. Mas é naquele contexto que se a gente for pegar esse título, é lá, a gente vai começar a conversar disso em novembro. Isso se o time der a volta por cima. Agora, se o time não der a volta por cima, a gente vai demorar nove. É uma gestação. Gestação. Olha lá. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. É oito meses, mano. Pra gente voltar a respirar a grandeza do Palmeiras. Ou, novamente, esse time vai, em quinze jogos, fazer aquilo. Porque, assim, veja bem. Pro Abel, o problema é o excesso de jogos. Logo, o segundo melhor elenco do Brasil, o Flamengo tem... Ó, o Tite falou. Não dá pra ganhar tudo. Ainda estão vivos. Né? Não sabemos amanhã. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. O Palmeiras já não tá na Copa do Brasil. O Palmeiras já não tá no Brasileiro. Pra mim, Abel não conseguiu entregar uma coisa decente, que é raspar o título ou pegar o título. Pra mim, reflexão e rua. Pra mim. Pra muita gente, o que eu senti, não é isso. Se, simplesmente, ele só tendo Brasileiro, ele ficar em segundo, em terceiro, pra muita gente tá de boa. Eu discordo, mas entendo. Eu entendo a idolatria que o cara chegou. Eu só voltei um pouquinho aqui na coletiva pra prestar atenção no que ele falou. E é o que a gente tem pra lidar. Não tem o que fazer. Começou pela dureza do sorteio. É sorte. É o que é. Não há... O elemento sorte aqui. Eu vou só avançar um pouco aqui. Ele cita o elemento sorte. Presta atenção agora. 50% só agora, infelizmente. Mas, na minha opinião, a tempo de fazer um grande jogo, e, infelizmente, estou falando aqui um bocadinho de jogo, infelizmente, tirando os primeiros 15 minutos, nós deveríamos ter entrado no jogo primeiro. Devíamos ter feito um golo primeiro. Mas esta equipa é isto que vocês veem. Nós fomos um golo, na minha opinião, o primeiro, mais uma vez, de um lançamento lateral. Um golo esquisito, para não lhe chamar outro nome. A seguir, se fomos o segundo, continuámos a fazer aquilo que sabemos, que é agarrarmos ao nosso jogo, agarrarmos àquilo que nós sabemos fazer. Pena foi que nós não tivéssemos feito o golo primeiro, porque criámos oportunidades para isso, para fazer o golo primeiro. Dar parabéns ao nosso adversário pela sua qualidade. Assim, de repente, eu lembro-me na primeira parte que nós fizemos 11 finalizações, e eles 3. Na segunda, nós fizemos 15 e eles 5. E o futebol é isto, também já vos disse várias vezes, é eficácia e felicidade também. Porque eu acho que isso também entra no jogo, não só a competência, não só o lado emocional, mas a parte da felicidade também entra. Eu acho que, para além da qualidade do nosso adversário, nós, Palmeiras, hoje não fomos felizes, apesar de ter feito 3 golos e apesar de, mais uma vez, numa eliminatória, ter um golo anulado. Mas é como é. As regras são claras. Quando bate na mão, antes do marcador fazer o golo, elas têm que seguir, por muito que nos custe. e seguir em frente. Essa é a Itarta. Ou seja, naquele debate, pegou ou não pegou, que está todo mundo nas redes sociais falando que não pegou, que para mim pegou, está aí. O próprio treinador enxerga que pegou a bola na mão. Então, o pênalti. O pênalti não. A pênalti. Se fosse o zagueiro, o pênalti. Bem anulado o gol. Então, a bola na mão é pênalti, e quando pega na mão do atacante, é bem anulado. Então, assim, cara, oito meses até abril, é assim. Eu acho que a gente agora precisa subir o nível de exigência do que a gente vai ver nesses oito meses. Não é verdade? Porque agora, em oito meses, o Abel só vai ter brasileiro. Pode ter uma Supercopa se ganhar o brasileiro, mas só vai ter brasileiro e paulista. Para preparar o time para o Mundial. E, na melhor análise, a gente vai estar na próxima Libertadores. Eu não quero também acreditar que a gente vai fazer uma campanha péssima que não vai nos levar nem para Libertadores nesses próximos 15 jogos. Não é possível que a gente vai ter 15 jogos para apresentar algo e não vai conseguir brigar pelo título do brasileiro. Estamos fora da Copa contra o Flamengo, estamos fora da Libertadores contra o Botafogo e agora, como tu disseste, vamos lutar até o fim pelo único objetivo que nos resta este ano. Abel, boa noite. Thiago Henrique, Dimensão Esportiva. Boa noite, Rony. Abel, o Palmeiras tentou 39 cruzamentos na noite de hoje e, apesar de eles terem se pagado no fim do jogo com os dois gols de bola aérea, muito notou-se que o Palmeiras, principalmente depois de tomar o segundo gol, continuou com muita bola aérea, principalmente o Rafael Veiga nas bolas paradas e não se estava vingando. Qual era o seu intuito com essas bolas aéreas no primeiro momento? E eu queria saber se você achou que o time, quando o Veiga sai, o time tem alguma melhora. Para o Rony, eu queria perguntar se faltou um pouco do que a gente fala da cabeça fria para o time do Palmeiras. Muito obrigado. Pode, pode. Bom, eu acredito que cabeça fria nós tivemos até porque quando nós tomamos o segundo gol, você vê que a nossa equipe em momento algum ela parou de jogar e ela parou de buscar o gol. Então, eu acredito que a nossa equipe ela tem um lema que é lutar, como eu acabei de falar, até o fim. E esse foi o nosso intuito. E eu vou até responder um pouquinho da pergunta que você fez. Pô, mano, eu não vou colocar devagar porque a gente está subindo como vídeo ela e, cara, já são duas e treze da manhã, né? Ninguém merece eu amolar vinte minutos da explicação. Miguel de Penafiel mandou uma mensagem pelo Pix. Falar de sorte é sacanagem. O cara vir com essa desculpa é jogar no lixo o que fez em 2021. Só pegou pedreira naquele ano e o time representou o detalhe. Tinha elenco inferior. Ele se perdeu totalmente. se perdeu para mim e esse ano é disparado o pior do Abel. É o pior disparado. É disparado. Faltam doze minutos, então, só pedir o like de quem está assistindo na quinta-feira. Deixa a opinião nos comentários também. Agora, só para o pessoal que está aqui comigo. Estamos ao vivo, tá, galera? Obrigado quem está aqui, então, independente de ter sido muita bola alçada. Cara, boa noite. O Abel de 2020 e 2022 seria vergonha do Abel de 2023 e 2024. Ele se afundou na própria arrogância, no próprio ego, privilegiou jogadores sem merecer por serem seus favoritos. O segundo elenco mais caro da América sobrevive de cruzamentos e chupões, ideias difasadas, esquemas horríveis, substituções horripilantes. O Vega jogou 85 minutos, por quê? Lázaro entrou e o Romulo não, por quê? Rocha titular, para quê? E o pior de tudo, o time sai aplaudido. Que vergonha. É, horripilante ver esse Palmeiras jogar e dar nojo. Eu tenho certeza que time de Série B joga um futebol mais vistoso e mais bonito que o do Palmeiras. Não tem condição alguma desse time ganhar mais alguma coisa esse ano, no máximo, se classificar para Libertadores. Na minha opinião, foi isso. Era mais fácil perder de 2 a 0 do que essa vergonha que foi. Boa noite, tamo junto. Eu não sei, galera, se o microfone estava aberto aí, mas eu estava mandando mensagem para o Manga. Por quê? Só para explicar para vocês o contexto da mensagem que se saiu aí no áudio. Coloquei aqui, você viu, né? A galera está bombando e pouca gente, mas por que a gente está falando isso? Ontem, o Manga, eu vou falar, tá, Manga? Espero que você não ache ruim, só para o pessoal entender também um pouco dos bastidores aí do canal. Primeiro abraço para o Anônimo aí que está falando da parte de como o Palmeiras tem jogado, né? Você tem que ser um palmeirense muito medíocre, para achar que está bom, tá? Não estou falando você, Anônimo, estou falando da galera que bate palma para qualquer coisa, não estou falando você que bateu palma no Allianz hoje, estou falando quem bate palma para a mediocridade. Hoje, eu expliquei na minha live pós-jogo, o cara bater palma porque se sentiu representado, esse cara não é problema, ele se sentiu representado, eu também achei dentro do possível, histórico, assim, a forma que o Brasil mais parou, temos que saber perder na vida, de fato, de fato, eu sou um cara que eu levanto muito essa bandeira, só vi a live de ontem, joguei 5 horas e meia de FIFA sem chutar a bola no gol e fiquei jogando aí, perdendo o jogo atrás de, eu sei perder, a questão é, não é você saber perder ou não só, é você avaliar o contexto, quando é que essa galera vai avaliar o contexto? Não, mas não foi áudio, só para vocês entenderem que eu estava conversando com o Manga aqui, espera aí, mesmo que não saia o áudio aí eu vou explicar para vocês, o Manga, ele me mandou uma mensagem, subindo para casa aqui agora, ele falou, cara, em momentos assim não te dá um desespero no sentido, dá mano, de parar, tá ligado, tipo assim, para onde a gente vai caminhar? Dá mano, dá, a gente teve 3 momentos no canal, complicados, 17, o Corinthians ganhou o Brasileiro e eu fiquei muito, muito pistola com a arbitragem, aquilo ali para mim foi terrível, foi terrível, 2019 a gente presenciou talvez um dos melhores times montados no Brasil, tudo bem, que foi menos do que esse Palmeiras, mas aquele Flamengo de 2019, e a gente presenciou a volta de um ídolo, né, mais velho, mais experiente, o Felipão, e o Felipão ganhou 18 e foi para 19 com muita expectativa daquela Libertadores que a gente perdeu para o Boca, e não só a do Boca, mas enfim, a do Grêmio também, que foi no ano seguinte de 2019, então, tanto 18 quanto 19, o que derrubou o Felipão foi, vamos ser sinceros, foi não ter conquistado duas Libertadores, mas conquistou uma em 99, mas foi ter perdido Libertadores, se o Felipão não tivesse perdido Libertadores, que inclusive, tinha um contexto, lembro de uma entrevista da Energia 97 com o Felipão, projetando o Felipão campeão de Libertadores, né, agora, o Manga me pergunta isso porque, cara, a gente está desgastado de falar a mesma coisa, e mano, eu assumo para o Abel Ferreira, para o pessoal do clube, vocês ganharam, vocês desgastaram parte do torcedor, aí eu quero ver uma coisa agora, o calendário é bom com a gente, vai nos entregar uns joguinhos bosta agora, e vai acender na torcida a briga pelo título brasileiro, mas galera, a nossa renda de bilheteria esse ano, ela já está aquém da do ano passado, por conta dos múltiplos jogos fora do Allianz, que a gente teve por conta do gramado, mais um jogo fora do Allianz, e se a gente, e olha só, o Cuiabá está 6, Alex Afonso mandou uma mensagem pelo Pix, as eliminações para a Boca e Atlético Paraná foram de deixar puto, essa foi de deixar numa bar fodida, moro no interior da Paraíba, muito difícil ganhar um salário mínimo aqui, e para o cara que eu considerava um ídolo só presta quem vai no estádio, foda. Essa é para você, Abel. Essa é para você, Abel. Eu nem vou entrar em detalhes. Olha só, voltando para cá, desculpa, para cá, a gente vai enfrentar essa carniça aqui chamada Cuiabá, que esse ano estava uma carniça, ano passado foi muito bem, o Cuiabá está 7 jogos sem vencer. Eu estou fazendo esse silêncio para você refletir. Torcedor cansado mandou uma mensagem pelo Pix. Problema é que o aburro acha que não tem nada errado. O time tem sofrido mais que o rabo de quem come pimenta, futebol tirado do meio da bunda. E ele acha que o problema é a sorte. Falou, pardal. São 7 jogos, 7 jogos que o Cuiabá não vence. E se a gente não vencer? Valeu, Duran. Obrigado pelo apoio aí, mano. Vou ler sua mensagem aqui. Esquerta o tunado aqui, cara. Eu estou com sensação absurda de impunidade. Eu nunca senti isso com o verde. Você tem a certeza de que não existirá consequências de nada? Voltei desolado do estádio. Só eu e mais 5 vaiando. É disso que eu estou falando. Aí eu vou te fazer uma pergunta, e se a gente não eu tenho certeza que a gente vai ganhar, tá? Mas e se a gente não ganhar? Também é normal? Olha o Cuiabá. Olha isso. É pra você que está aí vendo o vídeo na quinta e quem está aqui na live refletir um pouco. Até quando as desculpas? Desculpas, desculpas, desculpas. Eu gostaria de ouvir dele assim, ó. É o pior ano meu aqui. Porque eu me perdi nas entrevistas do ano passado. Eu me perdi numa narrativa que eu quis criar. Que o clube criou. eu repito, o time é foda. O time do Palmeiras é foda. O Palmeiras é foda. Mas o que foi criado desde o ano passado com validação, eu nunca vi o clube ter que validar ídolos, velho. Tipo assim, eu valido o ídolo pra você. Eu valido quem é o ídolo. Eu achei que ídolo se criava sozinho, entendeu? Ademir, Dudu, César Maluco, Edmundo, Rivaldo. Eu achei que ídolo era automático. Não precisava de validação. Um abraço, Thiago. Um abraço pelo apoio. Ô, Fernandão, beleza? É... Três milhões pra essa comissão técnica, cara. Pro time não viver de chotões. Bola pro esterro, hein? Seja que Deus quiser, cara. Desde que o Abel Ferreira assinou aquele pré-contrato, a vaca foi pro brejo, cara. E por falta de aviso não foi. Você mesmo alertou nas lives. A tragédia já era anunciada, cara. Uma vergonha. E a culpa é tudo dessa diretoria e do próprio senhor Abel Ferreira, cara. Ele morreu com as convicções dele, com a teimosia dele. E quem pagou o pato é a torcida. E o pior de tudo é que essa senhora vai ser reeleita, cara. Esse que é o pior. E a gente não vê melhora, cara. O pessoal tão achando que é obrigação, falando que ganhar o brasileiro, a gente vai só de ladeira abaixo, cara. Não tem melhora nenhuma desse time. Infelizmente. Até 2027, no mínimo. Até 2027, no mínimo. Isso se não tiver uma virada de mesa dentro do clube pra ela ficar até 2040. a nossa estatística, nós temos muito gol de cabeça. Então, a nossa equipe é muito boa, independente de ser bola pelo chão ou bola aérea. Então, a nossa equipe é uma equipe que luta independente do resultado, em busca do resultado positivo. E independente de qualquer coisa, eu sinto muito orgulho da nossa equipe porque é uma equipe que busca o resultado o tempo todo. A bola aérea é uma das formas que nós temos de chegar ao golo, especialmente quando é bola parada. O primeiro golo surgiu de bola parada. Nós temos uma zona muito específica e um jogador que é fortíssimo no jogo aéreo. Então, nós potenciamos as características dos nossos jogadores. O cruzamento é um deles, o remato exterior é outro. Vocês viram duas, três bolas a passar pelo chão entre o goleiro e a zaga. Não é a única forma, mas há momentos em que nós o temos que fazer, quando os nossos médios estão com o balão aberto e há espaço nas costas. Que oposição é essa e o Lugo na live dele falou sobre uma possível chapa de oposição surgir na sexta. Essa oposição é patética. Oposição é contínua, não é? O time está bem em não ter oposição. Não tem que ter oposição de ideias. Até porque tem um monte de coisa no clube para ter oposição. Formatação de contratação, placar linhas aéreas, várias coisas ali que a Leila promoveu, como cadê a camiseta, cadê as marcas, vai ter em 2025, não vai, quais são as marcas, qual vai ser o valor da camiseta. A oposição não deveria ter ficado, a oposição no Palmeiras ela sempre, é tipo assim, ela sempre espera uma brecha para ela atuar. A oposição tem que ser contínua, irmão. Oposição de ideias é o diálogo, é contínuo. É contínuo. Aí o que acontece agora? A oposição aparece, começa em canais de mídia alternativa, até no meu também, no meu, no do Lugo, no do Amite, aquela fanfarra da porra. oposição não para. A oposição não para. A oposição saudável é uma oposição de ideias. Aí tipo, a oposição vai aparecer sexta. Tipo, não estou invalidando o que o Lugo trouxe, é que é engraçado, é previsível. É previsível. A oposição, veja só, o Palmeiras, ele é, assim, foi agraciado com o Flamengo, São Paulo, Botafogo no mesmo lado de Libertadores. Eu acho que assim, não precisa para você ter uma atuação como oposição, esperar o Palmeiras ser eliminado. Poderia ter, os caras são preguiçosos, tá? Não precisa achar ruim comigo quem é da oposição, mas é a impressão que passa. Poderia ter, não só ficar usando tweet, Twitter, para ficar fazendo oposição, e sim, uma situação mais sólida para o torcedor entender quais são as cobranças. Por exemplo, no ritmo que o Flamengo diminuiu sua dívida para adquirir um estádio, um terreno, etc., o Palmeiras diminuiu quanto essa dívida? Só diminuiu a dívida com a patrocinadora? Ideias de oposição. Precisa esclarecer para o torcedor. Formatação de contratação, placar linhas aéreas, qual que é o benefício que o Palmeiras tem? O produto avante, qual que é o benefício real de 200 mil sócios, torcedores? Quanto que isso cresce? Quanto que isso é palpável? A camiseta do Super Mundial, como que vai ser? A gente está a vias de fato de lançar a camiseta aí, pô. Esse ano, esse mês aqui agora. E aí? E as ações futuras? Então assim, cara, sexta-feira é muito previsível. Quem quiser falar de oposição na sexta-feira, pelo amor de Deus. Fernando, todo mundo estava projetando esse elenco como sendo o melhor elenco da era Abel. E o Abel está conseguindo a proeza de entregar o pior futebol da era Abel. Outra coisa, será que todo mundo desaprendeu a jogar de uma hora para outra? Será que realmente o problema é o Marcos Rocha? É o Menino? É o Rios? É o Zé? É o Veiga? Será mesmo? Será mesmo que o problema são esses jogadores? A gente acostumou a exaltar o Abel e deixar os jogadores de lado. Só que será que agora nessa fase ruim não é a hora de colocar o Abel contra a parede ao invés de apontar os jogadores? Porque não é possível que todos os jogadores pararam de jogar. Não sabem mais jogar. Isso está na cara que está óbvio que é problema técnico. É problema falta de treinamento ou sei lá o quê. O Felipe Anderson não é ruim? Troca no Michel Araújo de São Paulo. Troca no Ferreirinha. Dá o Felipe Anderson lá para o São Paulo e descubra se o Felipe Anderson é ruim. Se o Lucas jogasse no Palmeiras não jogava, bicho. Se o Lucas jogasse no Palmeiras não jogava. O Duran fala aqui que não existe cobrança, irmão. Não existe turbulência internamente nem externa. Na vida a gente cresce nas quedas, mas o Palmeiras nunca existe queda, irmão. O Felipe Anderson em campo hoje ao vivo foi pior do que na TV. O jogador nota 9 que eu vi fora virou um jogador nota 5 sem arranque nenhum. ele temia para driblar. Tremia para driblar. Perdido. Cada hora faz uma coisa. É na esquerda, na direita, é de ala. Não é o primeiro que não evolui na mão do Abel. Não é o primeiro. O Merentiel, que é um jogador que até então era mais desconhecido, sai daqui para virar ídolo no Boca, cara. Torcida do Boca... Vou deixar até aqui para a gente ver juntos aqui. A torcida do Boca agradecendo o Palmeiras. Obrigado, Palmeiras, por ter me emprestado o Merentiel. E, cara, isso é um escárnio tão absurdo. Esse bagulho é tão absurdo que veja só. A torcida do Boca aqui, ó. Olha só. Créditos para a ESPN. Veja isso aqui. Não atenderam bem a Merentiel. Acá tem tudo. Boca é roca. Não se compara com nenhum clube do Brasil. Bom, nada. Palmeiras, graças por darnos o goleador que hoje nos regala goles e nos dá muitas satisfações para todos nós. Os senéis, os bosteros de coração. Muitas graças por o tremendo jogador. Valeu, Jússio. Obrigado aí pelo apoio. ... jogador. E, bueno, espero que a seguir rompendo e nos traiga muito mais goles ainda e mais alegria para Boca. Muito feliz que está Merentiel em Boca. Muito feliz que Palmeiras nos deu o passe de Menentiel. Muito feliz com o Riquelme. Muito feliz com Boca. Presidente de Norwich mandou uma mensagem pelo Pix. Hello, Fernando. Presidente de Norwich City, aqui da England. Fiquei sabendo que vocês têm um técnico com apelido de passarinho, um pardalzinho. Ele combinaria com o nosso escudo. Poderia nos oferecer ele? do Brasil. Está no mercado. E a gente do Brasil respeito muito porque tem o jogo bonito, tem o jogo bonito. Neymar é o meu ídolo. Neymar, mais que Messi. Eu quero Neymar mais que Messi. A Renalinho e a Pelé. Miguel me entende o máximo que há. Põe o ovo, garra, é o que precisa a Boca. Paro por aqui, mas assim, isso daqui quando eu vi eu achei tão bizarro porque a gente não está falando, mano, de um time assim. Desculpa, que o Merentiel saiu do Palmeiras para ir jogar no Defensa e Justiça. No Racing. É o Boca, irmão. O Boca teve muito jogador na 9. Bom, velho. A gente estava com esse jogador aí também. Então, eu não estou querendo comparar ele ao Felipe Anderson em estilo de jogo, mas ele estava aí, cara. Ele estava aí. Ano passado, tem um ano que a gente foi eliminado por um jogador nosso. Ou não. Ele foi o melhor jogador no jogo da ida, ele foi o melhor jogador no jogo da volta do Boca. O gol foi do Cavani, mas o melhor jogador vestia a camisa do Palmeiras Verde e era chamado de tímido pelo treinador. É brincadeira, não é? Nós gostamos de meter uma diagonal nas costas, como pode ser em combinação em combinação interior ou de jogos de corredor. Por exemplo, quando vocês viram a primeira bola que o Riche cruzou muito bem na área. Foi um movimento treinado por nós. Aí olha como é um looping a parada. Hoje está aí o Rony, estrela do jogo, mas podia ser o Meretiel, podia ser qualquer outro atacante. Podia ser o Wesley do Corinthians se jogasse no Palmeiras. Não importa. Olha só. Se liga como o cara é tímido, velho. Olha. Olha como é que o cara é tímido, velho. Olha como é que o cara é tímido, velho. Tipo assim, entendeu? Tem pessoas que esquecem das coisas, né? É isso. Infelizmente... Há eliminações que marcam, né? Para o torcedor. Pelo menos para mim, o Manga estava falando aí que essa doeu mais que a do Boca. Mano, para mim a do Boca foi pior. Para mim foi pior. O Boca não conseguiu fazer. Um dele é fortíssimo no jogo de cabeça. Vocês sabem qual é o ponto forte dele. Nós temos, como eu faço sempre, eu sempre vos disse isso desde que cheguei. Eu olho para as características dos nossos jogadores e tentamos potenciar ao máximo as características dos nossos jogadores. Aqui, Abel. Boa noite, Abel. Boa noite, Rony. Lincoln Oliveira, do BTB Sports. Abel, queria que você falasse da atuação hoje do Caio Pauliça. Ele que chegou sob muita desconfiança no Palmeiras por ter vindo de um time rival, por toda a história que ele teve no São Paulo no ano passado, por toda a polêmica que envolveu a negociação dele e ele vem ganhando espaço e parece cada vez mais que vem se encontrando no time titular. Hoje, ele é o lateral que se aproxima mais do titular na ausência do Piqueires e é o que pode entregar mais na ausência do Piqueires? Olha, boa pergunta. Acho que fez uma atuação brilhante. Em relação às críticas, nós falamos dos torcedores que vêm aqui ou daqueles que se escondem atrás de um telefone que eu não sei quem é? Que torcedores é que nós estamos a falar? Eu vou dizer sincero, os nossos jogadores sentem um carinho muito grande dos torcedores cara na cara. Agora, quem se esconde atrás? Nós aqui gostamos muito do... A torcida, a torcida, quem? Quem se esconde atrás dos telefones? Quem tem blogs e tem que criar notícias para blogs? Isso faz parte e os meus jogadores sabem. Eu já lhes disse a ele como é que funciona o futebol. O futebol, nós, nós, recebemos o nosso rendimento pelo nosso empenho, pelo nosso treino, pelo nosso esforço. Nós, jogadores e treinadores. Vocês, jornalistas, recebem pelas notícias que fazem, pelos programas que têm, pela confusão que vocês fazem. Alguns criam personagens para ter audiências. É assim que funciona para quê? Para gerar retorno e para dar... Você também, pô. Você também é um personagem. Parte do que o Abel, parte do Abel que o torcedor se identifica é um personagem. Que chuta garrafa, que fala avante palestra, que quer parecer mais palmeirense do que quem nasceu palmeirense. Leila Furreta mandou uma mensagem pelo Pix. Gente, parem de falar de oposição no Palmeiras. Eu sou a melhor. Eu sei de tudo. Sobre o Lugó, que não é torcedor de verdade, já proibi ele de entrar no meu Allianz e vou comprar o clube como saf. Aí, recado para o Lugó, direto da Leila. Então, assim, na cabeça do Abel, o que tem a ver, tá ligado? Tipo assim, eu entendo parte do que tem a ver. O torcedor da internet critica o Caio Paulista. Mas, porra, o Caio Paulista ganhou uma grana. Foi eleito o melhor lateral do Brasil. Logo, é só ele repetir o que fez pelo São Paulo que aí o torcedor vai amar o Caio. O Caio chega no Palmeiras e ele coloca ele de ponta. Parabéns. Parabéns, gênio. Parabéns. Parabéns, gênio. Esticou o Piqueires desde o ano passado todos os jogos. O Piqueires não descansa, não foi para a Copa América. Caiu o rendimento. Parabéns. Parabéns. Monstro. Isto é uma bola, isto é um ciclo. Felipe Mendes mandou uma mensagem pelo Pix. Abraço, Felipe. Você esqueceu de colocar a mensagem aí também. Graças ao futebol, e eu sou muito agradecido ao futebol, uns ganham de forma direta, outros ganham de forma indireta. Eu procuro muito passar a dizer a eles a informação do que é virtual e do que é real. E o Caio é um jogador como todos os outros. Eu digo-lhes a eles muitas vezes dentro do campo e dentro da CT para cuidarem uns dos outros. Cuidarem. E às vezes os torcedores, alguns, e esses sobretudo os que gostam, não cuidam. Hoje joga mal e depois os jogadores saem daqui e são protagonistas noutros clubes. Saem daqui e depois são protagonistas no que fala o Breno, por exemplo. Portanto, se nós não cuidamos dos nossos, eu, a presidente, ante o Barros, a cada jogo temos que mandar embora. Mas ele queria o Breno Lopes até hoje aí no Palmeiras, bicho? O que é isso, velho? Ele queria o Breno Lopes até quando, mano? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Palmeirense, esse é o time do Mundial. Você está entendendo? Se chegar à contratação, ele não consegue integrar esse jogador no time. Ele não consegue. E quando integra, estraga, como foi com o Arthur. É inacreditável, bicho. Porra, falar de Breno Lopes hoje, mano, no Palmeiras. O que é isso, parceiro? A gente vendeu três jogadores aí que beiram um bilhão. A gente ainda está preso no Breno Lopes, cara. Ave Maria, cara. Dez jogadores e não é assim que funciona. Nossos jogadores estão aqui porque nós acreditamos e é um facto. Acho que vocês hoje perceberam porque é que a Presidente e o Barros contrataram o Caio. E não é fácil trocar um rival por outro e chegar aqui e conseguir ter o nível de desempenho e rendimento que nós queremos a todo momento. Mas fez uma jogatana. Fez sim, senhora, uma jogatana. É isto que nós esperamos dele e ainda bem, ele merece pouco trabalho. Boa noite, Abel. Rony, Bruno Faria da Rádio CBN. Primeiro para o Abel. Abel, a sua estratégia no começo do jogo foi com o Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga. E você disse que os primeiros 15 minutos não surtiram o efeito que você imaginava. queria que você falasse se depois o que você pensa por exemplo com relação ao time já no final da partida indo todo para o ataque tendo todo o poder ofensivo bem próximo de um milagre de reverter um placar de 2 a 0. O que passa na cabeça do treinador se houve um erro no começo e se daria para mudar depois? Milagre, aqui não há milagres. Milagres, o Deus é que faz. Aqui nós trabalhamos. O nosso milagre era ter feito o golo nas três ou quatro oportunidades que tivemos na primeira parte e as que tivemos na segunda antes do nosso adversário fazer. O nosso adversário tem qualidade também. Pronto. E vocês nunca metem o adversário nessa equação. Certo? Por isso aqui entrou-nos por uns 15 minutos pela qualidade que também tem. Mas após os 15 minutos deu palmeiras. Nós conseguimos encostar o nosso adversário atrás. Fomos refrescando a equipa para continuar a meter pressão no nosso adversário. E pena foi como disse ao teu colega há pouco tempo que nós não tínhamos feito um golo mais cedo porque criamos para isso. E o futebol? O que é que eu te vou dizer? Olhas para os números. 26 finalições contra oito. O que é que é que eu te diga? É futebol. O que é que é que eu te diga daquela última bola que bateu na mão do Gomes? É futebol. Não tem outra explicação. É futebol. O que é que eu te diga daquela bola que o menino meteu no último segundo do jogo na trava e saiu fora? Podia ter batido na trava e entrado dentro. É futebol. E o futebol? Umas vezes ganhas outras vezes perdes. Infelizmente. Hoje perdemos. Como te disse qualidade do adversário uma eficácia muito grande e dar os parabéns ao adversário e seguir em frente. Não há como sempre arranjar desculpas porque a estratégia foi. Não. O treinador olhou para o jogo de lá viu o que fizemos lá e vocês sabem quanto é forte o Botafogo em sua casa. Quanto é forte. e demonstrou isso contra o Palmeiras e demonstrou isso aqui nos primeiros 15 minutos a partir do momento que nós assentamos o jogo que nós assumimos o jogo que nós controlamos o jogo faltou uma coisa que é fundamental no futebol que é a eficácia e pena que nós temos que criar muito e os golos tenham chegado muito tarde. Mas chegou ao ponto mais uma vez não é de hoje é desde sempre esta equipa acredita até ao fim e como te disse pena foi que a bola bateu na mão porque a mão estava paralela ao corpo que se tivesse batido na coixa íamos discutir a eliminatória ainda até o fim. E para o Rony que eu queria perguntar para ele quando o Abel te chama está 2x0 para o Botafogo que tipo de conversa o Abel pede para você porque a gente percebe que ali quando você entra não tem bola perdida o Palmeiras muda parece a cara e até conquistar o empate sai um gol que você participa que papo que você tem com o treinador no momento que no agregado está 4x1 para o adversário? Obrigado. Bom, eu acredito que o intuito dele era da gente buscar o gol ali ou tentar fazer algum tipo de jogada e buscar o gol. E ali a conversa foi formação tática dele ter tirado um lateral e ter botado um jogador ofensivo ali para tentar alguma coisa. E você viu que que deu um pouquinho de certo. Como ele bem falou nós buscamos o gol muito tarde. E a bola infelizmente tivemos alguma oportunidade no começo do primeiro tempo e não acabamos fazendo e fizemos já um pouco tarde. Mas nós tentamos nós tentamos até o fim como eu falei agora há pouco. E a gente não tivemos eficácia de fazer o gol. Mas eu acredito que vale também ressaltar o empenho da nossa equipe de ter lutado até o fim. Fica um sentimento de frustração porque não conseguimos fazer o gol que era o nosso intuito de buscar no começo. Mas também um pouco de felicidade de mostrar um pouco da nossa atitude ali e da nossa força de ter lutado até o fim. Todo peludinho mandou uma mensagem pelo Pix Palvei me depilei todo com o terceiro gol à toa agora estou triste e depilado pelo menos ganhamos o Paulistinha somos o time do Estado infelizmente Abel Pardal pega no meu pé abraço Se a gente perguntar para o Abel como o time de 2022 que era letal triangulações tabelas contra-ataque virou esse deserto de despontarias jogadas ele enlouquece e detalhe a base do time é a mesma a jogada de hoje em dia é a lateral do aposentado que devia estar jogando o bocha ou chutando o herto para os atacantes que não sabem parar em pé chega a ser ridículo essa mediocridade só foi aceita pela torcida é porque o Abel ganhou o título senão a gente está vivendo as piores épocas do Palmeiras do que a gente viveu em 2002 por causa dessa mediocridade é ridículo esse time tem obrigação de performar esse time as folhas salarial desse time compram o Corinthians o Abel de Abel Copero virou Abel Jumenteira é ridículo o que esse cara está fazendo na frente do Palmeiras esse cara queimou o Merentiel queimou o Giovani queimou o Kevin para ficar com o Rony com o Marcos Rocha não sei nem lembro o Breno Lopes esse cara é ridículo inaceitável citar isso por alguns anos o amigo falou uma realidade que eu nunca ouvi essa folha salarial do Palmeiras paga o Corinthians mesmo essa folha salarial do Palmeiras aí se colocar alguns anos para rodar ela paga o Corinthians vai demorar vai paga mas é cara perdeu perdeu demais a identidade esse ano o grande trabalho o grande pecado do trabalho do Abel é não ter repetido é ter tirado sequência é ter dificultado o caminho de alguns jogadores é ter criado a montanha o forninho e assim vamos indo assim vamos indo esperar é ter a cabeça boa e trabalhar porque a gente sabe que só com trabalho a gente consegue resgatar e ter força para seguir em frente e eu acredito que amanhã a gente já tem que trabalhar de novo para seguir em frente e ter a cabeça a cabeça erguida para poder seguir em frente e continuar nossa jornada e nossa caminhada ainda tem muita coisa para acontecer é isso pessoal esperava para ser sincero com vocês pedir seu like é fundamental deixe sua opinião não esperava nada diferente e sinceramente assim eu eu sinto é por isso que a gente tem que saber separar o que é o torcedor Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix volta para Penafiel e leva seus filhos Rony Rocha Veiga e a tia da Crefisa e vai treinar o Famalical separar o que é o jogador e o que é o torcedor é sempre aquela coisa ah não a gente amanhã tem que trabalhar a gente tem que treinar comenta o que vocês acham o que é o Brasil é o que é o Brasil Obrigado.